Caralho, todo mundo ganhando a Teste, ganhando é só o Flamengo que perdeu, né? Olha o Ferrares bagunçando a vida dos zagueiros, que golaço! O Galo não ganhou, né? Acho que ele ganhou. O gol vai empatar a nossa. 4x3, 4x3, verdade. Tomou 3 gols do Galo, tomou 3 gols do Atlético do Flamengo. Vai, bola pro pai, novinha vai crescendo, crescendo. Os caras querem entregar mesmo no título do Flamengo, cheio de Covid. Impressionante. Não tem como tirar não, Jota, o time do Flamengo é muito melhor. Jota, o Vitinho, o Vitinho, seria titular assim mole, mas mole no Atlético. Ele seria o melhor do time. Não, nada a ver, irmão. Quem, caralho? A torcida do Flamengo dele, o Vitinho. Também, gosto muito, ele seria muito titular no Galo. Seria o melhor do time, não seria titular não. Não, ele não seria melhor do que o... Não, vai ser bom. O Lobby Threat, nossa senhora. Eu posso salvar o Shareplay daqui a pouco. De só passar uma jogada aqui, eu abro ele. What? Passa pra mim, vai pro Shareplay. Acabou? Eu sempre tem que fechar o Shareplay primeiro. Eu vou ter que fechar. Feche aí, Lengu. Caralho. Que parada a Riquel, calma. Uhum. Tá, eu e o Luccao na frente, né? É isso mesmo. Uhum. É. Tá fechando certo, meu? Tu quer soque isso mesmo? Uhum. É. Nossa! Mano, deu speed lag aqui Boa! Horroroso! Marcar esse 30 aí, mano Travei o cara Meu Deus Se eu já tento fazer aquilo ali ele vem pra cima Ah, vou tentar posterizar o big O que? Por isso O meta virou 2 big Mais da metade dos jogos foram com 2 big Pelo menos uns 90% É, foi bem mais do que a metade Vou Já não sei, dá pra escutar o Spotify no SharePlay? Não dá, não dá não Não, não dá não Eu tento te parar o meu aqui Então, mas quem tá vendo, conseguiu já? Sim Não O convidado pode assistir, pode ouvir-lo Sério? É só o cara que não pode Não bate Só o cara que tá O dono do negócio não pode Conseguiu? Não mente, né? Bati, ó Glebe A atividade que eu vou falar pra tu descer Eu vou ajudar o... Pode descer, Glebe Tô aqui pertinho Aí tu desce pra ajudar ele Pra eu ficar intimidado Ou alguma coisa assim, tá ligado? Pra ajudar ele Só até que agora tem duas brigas Pegou um botes Pegou um rebote, sei lá Ah não, mano Que... Mano, que isso, velho 100% de muterete Cara, isso não foi falta, mano Vai ter J Balvin hoje no Fortnite, hein, Lucão? Aí sim Vai cantar migente e... Tomar um pouco, velho Só isso que ele faz Todo evento musical Nos últimos três anos Teve ele cantando essa música Caralho, cara Tem outras músicas brabo Mas ele canta essa só Em todos os eventos Ah, cantou muito Ele cantou essa música abrindo o Grammy Ele cantou essa música no Super Bowl Qualquer evento que tem um latino Cê vai se lá Do nada o J Balvin aparece O cara é o brabo, né? Meu, tchau Meu Deus, cara Me dá pra ver Pica What the fuck Boa 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 Szay daí Ah, a bola vai até na mão do outro Boa, Guilherme Boa What the fuck Não, não, não Eu nunca lembro também, é igual o Jota com a picareta É, caralho, é até clássico Tem como isso que eu fiz O X, o X, o X, que eu fiz Lá naquele outro corner, ó Tava ali, Jota, foi mal As músicas do Andrew Hill E o do Deucy também Faz o X comigo, Jota A minha não tem muito Deucy não Da esquerda pra direita Da esquerda pra direita Uau Parou o PSOA Que que é o X que eu fiz Nice Ah, pô, tem uma música muito boa, mano Do Deucy, mano Eu escuto já tem uns 10 anos já Tá frio Eu já achei agora o futebol Ah, tem uma música dela aí nessa playlist, ó Jana Kramer manda ela Acho que é mal o nome dele, né O... É o apelido dele, na real O... O narrador lá Que narrava o jogo de basquete dos moleques Aquela mina lá de óculos, pô Ele é bravo É irmã da Hayley, né Acho que é Acho que é A outra irmã dele lá... É a outra irmã Guilherme ainda não viu É a outra irmã que eu tô falando A outra irmã é a Chantel Vansanta Então, pô É a dela que eu tô falando Ela é gata Tem Tem, rapaz Tem outra que apareceu aí, né A outra é a Chantel Vansanta Faz o atirador Mais nova Tô achando marcação Achei que ele fosse vir em cima de mim Não é o primeiro, mas tá um frio, né Vai ajustando Tava vendo o vídeo do Cross hoje Falando do Matheus e tal Muito engraçado Falando que... Cês tão falando aí que ele tá jogando No lugar errado Ele tá jogando no lugar errado Ele tinha que jogar no ataque Com a camisa do Goiás Olha só, Guilherme Tem ninguém aqui É o próximo 14 do canal dele, né? É Muito engraçado Pra mim o mais ridículo do Mountain Hill É a quantidade de acidentes de carro que tem É Eles não conhecem mais nenhuma forma Da pessoa parar no hospital Isso que eu ia falar, mano Eu acho que só... Só tem essa tragédia Tem uns 18 acidentes de carro Fácil na série Na verdade Qualquer merda que acontece na série É por causa de acidentes de carro Agora dá pra perceber da onde que vem a origem Alguém que mais vai assistir? Ah, não O Guilherme ainda vai Eu vou, pessoal Eu vou ver também Eu não vou comentar não Não vou comentar não Tá no Amazon? Tá no Amazon? Tá no Amazon? Globoplay Ah, Globoplay eu vou assistir Globoplay é maneiro, mano Tá valendo a pena pra mim É pago? Quanto? Quanto? Meu irmão que paga Eu nem sei quanto é que é Eu assinei o ano inteiro sem querer Depois eu fui cancelar que eu fui ver Mas é meio barato assinando o ano todo Mas é maneiro, mano Eu acho que é maneiro lá no Globoplay, mano Eu só vi isso lá Eu só vi isso lá Eu achei Bacurau Eu acho que foi lá também Tem muita coisa lá, mano É, dá pra assistir É, dá pra assistir a TV Já me salvou várias vezes, inclusive Caramba! Só me colocou uma entrada no jogo Ah! Realmente! Fiquei o pano o dia inteiro Fiquei o pano o dia inteiro Caralho! Roubou um rebote estranho Mano, o Embiid é muito carregado Mas tu não é no cu, velho Boa! Se ajusta, ajudou bastante a mais pessoa Aí, Pete Fala Ah, eu lá ainda já decidiu que eu ia assistir depois Ah, por favor Caralho! Eu acho que a gente vê muito temor É por causa do Halloween Caralho! Pô, a gente pode assistir mesmo Chora, seu camarão desviado Flopo Caralho! Ah, essa música já tá na minha playlist Ela deve tocar no anterior também Caralho? Nem me lembro Mas é boa Não, 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 não A crime shape aí Do outro lado Caralho, como é que os caras... Boa, gente Boa, Alegridit É... Se eu vou na diagonal eu consigo pegar É meu local, é meu local Muito marcada Boa, Alegridit! Ai, caralho Ah, mano Cala, cala, cala Não, tem que encaixar Porra, ela só tem que encaixar muito Nossa, os caras... Os caras... Os caras... O cara marotou todo mundo agora É isso? É isso? Então é isso O Beluba trabalhando Nossa... Eu nem sei se isso foi mesmo É meu, é meu, é meu, é meu, é meu É meu, é meu, é meu, é meu É meu, é meu, é meu É meu, é meu, é meu Vira ele lá Mano, o pior que o padrão quer fazer uma força Parece que não é nem dele Pô, que virada que a gente fez aqui, mano Ah, eu pedi até a inspiração aqui, mano Não é o papel da assistência sentado, pô Mano, eu acho que eu não comprei o headphone sem fio pro PC, velho Funcionou isso o dia inteiro Acabei de comprar um headphone no PC Nossa, eu ganhei 17k de defesa, meu deus Abriu uma badge de playmate Abriu uma badge de playmate também Fala dele